Irmão, a irrelação, péricles aí. Mas aí, pum. Tá. Azeada, hoje não tem cameraman. Água, cereja, o quê? Apaga. Mano, não quer estar na mídia? Não. Não quer ir pra mídia? Não preciso. Posso fingir que nada disso aconteceu? Pode me dar um corte dessa, o quê? Arranja um copa aí, tio. Um copinho? É, arranja um copa aí. Covid, Covid. Tá bom. Arranja um copa aí. Ô, Bolsonaro! Abraça o Bolsonaro, é nóis! Ele é nosso herói, ele é nosso herói. Você é nosso herói, seu porra! Que ladrão! Bolsonaro é nosso herói. Manda um beijão pra ele. Beijo, beijo, beijo. Manda um beijo pro Jairzinho. Beijo, Jairzinho! Manda um beijão pro Jairzinho. Beijo, Jair. Aí, churrasquinho, aqui, ó. Churrasquinho. E eu vou vim com as carnes. Você leva a linguiça? Vai aí, vai aí. Eu venho com as carnes e você leva a linguiça? Por que eu não posso vim com as carnes e você vem com a... Ah, né? Pode ser ao contrário, então? Não, não sei. Não, a gente que... Enchuva de cu, você leva o quê? Enchuva de cu? É. Fala aí. Levo pica. Pum, chovendo, né? Aguinha do céu. Aí, enchuva de pica, você leva o quê? Nada. Enchuva de pe... Peca, vocês levam o quê? Nada, moço. Nada. Só pessoas da igreja, continuem assim. Aí, em relação, suquinho, canudinho aí. Jairzinho, de cama. O que tá achando dessa opinião? Nada. Nada? Não. Mas tá gostosinho o suquinho de caju? Tá delícia. Mô, que delícia. Essa noite ensolarada aí. Muito bom, né? Tá gostosinho? Muito bom. Tá vendendo as paradas aí, é o quê? Não, tá de boa. Ah, tá de boa? Tá de boa. Tem um copinho aí? Não tem. Não tem? Não tem. Então vai tomar. Em relação, Avenida Paulista aí. Tá bebendo aí? Sim. Tá gostosinho esse corotinho aí? Posso beber nesse canudinho aí? Ah, minha filha também. E nesse canudão também não. Pode não? Beleza. Mas aí, em relação aí, Jairzinho, herói. Jairzinho, que tá de cama aí, que tá achando. Nosso herói tá de cama. Que isso? Tá de cama, Nosso herói? Manda um beijo aí. Um beijo. Ó, em relação aí, Pararatimbum, Avenida Paulista. Avenida Paulista aqui, Riachuelo. Valeu, mano. Valeu. A Adriane Galisteu. Boa também. Opa. Gostosinho aí? O litoral aí? Tá gostoso. O capital, São Paulo? Tá gostoso. Quando tu desce pro litoral, ficar gostosinho no litoral? Não, não, não. Aí não. Valeu, irmão. Aqui o pessoal não cai. Mas aí, churrasco aí, feito na hora, linguiçinha. Tá gostosinho aí? Tá gostosinho. Recomenda? Recomendo. É linguiça de quem aí? Recomenda aí pro futebol. A linguiça de quem aí? A linguiça da moça. A linguiça da moça. Venha comprovar na onde que é. Na barraca do Zezé. Na barraca da Zezé, a linguiça da moça, na Avenida Paulista. Vou queimar o bracinho. Obrigado, tá, moça? Que linguição, hein? Carnona, carnuda. Manda um beijo pra Avenida Paulista. Mas aí, em relação aí, Avenida Paulista, Adriane Galisteu, Pararatingum. Pararatingum. Acontecendo tudo aí, o que você está achando? É sobre isso, nada mais. É, é o quê? To break the rings, bolinhas de salão. Mas onde tem umas mulheres trans gostosinhas aí? É? Onde que tem bola? Onde que tem? Que aqui é o arraial das mulheres trans. Minha mal. Falaram que com não sei quantos papos pode marcar noa, né? Pois é, né? Nem sei o que eu estou falando. Demorou então. Manda um beijão aí. Beijão. Manda um beijão. Beijão. Manda um beijo pro Luciano Huck. Beijo pro Luciano Huck. Ana Maria Brava. Beijo, Ana Maria Brava. Eles não vão ver, mas deixa o recadinho. Obrigado, tá pessoal? Mas aí em relação à Avenidinha Paulista aí. Pô, barulho aqui. Eu tô perdida, moça. Tá perdida? Tô atrasada pro trem, vai pro outro lado, não é? Tá. Onde tu quer ir, linda? Você tá me gravando não, pelo amor de Deus. Eu tô te gravando. Onde que é? Tu quer ir? Ó. Nessa rua aqui, ó. O legal é que eu nem moro aqui. Onde tem umas mulheres trans aí gostosinhas no azeite? Onde foi, cara? Mulher trans aí, onde tem? Onde foi, meu? Vai no puteiro. Nossa, que vulgar. Você viu o que ele falou pra mim? Avenida. Paulista. Avenida. Paulista? Paulista. Avenida. Mulher. É, homem. Trans. Onde tem mulher trans aí? I don't know. I don't know. I don't know. I front, mulher trans. Não sei, não sei. É que falaram que a rua Augusta tá gostosinho lá, pô. Falaram que lá é o Arsenal. É ali, do lado já? É essa aqui. É ali? É ali onde que eu vou me acabar? Vai lá, descobri se você tá no lugar certo. Opa, obrigado. E aí, em relação, onde tem aí a Avenida Paulista aí? Você tá na Avenida Paulista. Ah, tô na Paulista já? Então, de quem que vai me dedar hoje? Não, sou eu. Qual é o pacote que tá? Aê, vocês podem me dedar aí? Não sei. Pode me dedar aí? Vocês podem me dedar aí? Ah, oi? Pode não me dedar? Não. Aê, eu tô com o lubrificante. Pode me dedar aí? Eu tô com o lubrificante. Vocês podem me dedar aí? Não, obrigada. Fui alvejado. Comprar teus doces, anda onde? Aqui na Augusta, paica Paulista. Costa. É, que não é só doce que você vai comer na Augusta. É tudo. Isso aí, moças. Aqui é a Avenida, né? Bom, litoral, capital do dinheiro, São Paulo. Litoral. Isso foi o que me surpreendeu. Manda um beijão aí. Manda um beijão. Manda um beijão. Que delícia. Em relação à Avenida Paulista, né? Aham. Você é do rock'n'roll, heavy metal? Não. Você tá dando de cara no metal aí? Também não. Tá batendo de cabeça? Também não. Você tá sendo um roqueiro errado, hein, cara? Não, não. Já tentou se suicidar? Não. Não é roqueiro, desculpa. Pouser. Oi, tudo bem? Pum. Calvo aos 21. Oi? Não tô muito dizer, mas ele é grande. Ele é grande. Ele é peludo e gosta de aparecer. Qual que é o nome dele? Uuuuh. Qual que é o nome dele? Não tenho ideia. Meu pau. E ele é grande, ele é peludo e gosta de aparecer. Sabe quem é? Não, quem é? O Tchutchucão. Ah, é verdade. Nossa. Um beijo, tal, moço. Cal. É grande mesmo o que eu tô pensando. Ele é grande, é peludo e gosta de aparecer. É o quê? É o Tchutchucão. É ele mesmo? Entendeu o que eu falei? Você gostou desse entretenimento aí? Mas em relação ao casal aí, como faz pra conquistar uma gatinha hoje? Sei lá, não sei. Eu chamei ela pra comer num podrão. No podrão. É. Deu certo. Vamos, rola um podrão. Deu certo. Pessoal, chamem pro podrão e depois mostram o Tchutchucão. Aí sim. Um beijão, manda um beijão. Ô, um beijão aí. Manda um beijão. Beijão. Pode mandar um beijo pra patrocinadora também, aproveitar esse momento. O que é o patrocinador? É a Paula Vadinho. Manda um beijão aí. Beijos, Paula. Paula. Paula o quê? Paula Vadinho. Obrigadinho, meu irmão. Valeu. Falou. Falou. Mas aí, em relação, camisa branca, Adriane Galisteu. Não, não. Adriane Galisteu. Mas aí, moça. Aqui é a Avenida Paulista. Mais um dia feliz. Mas em relação. Aí, eu fui alvejado. Mas em relação, aí. Que porra é? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva-se no canal. Se não for inscrito, ativa o sininho das notificações. Comenta muito nesse vídeo, que os comentários ajudam o vídeo a ser sugerido. E assim eu vou ficar mais rico e mais famoso. Beleza? Se vocês querem mais vídeo aí, em eventos, festivais, em vários lugares da cidade. Se torna-se um membro do canal. Que assim você vai estar me apoiando com a passagem. E etc, e etc. Muito obrigado. Um beijo no coração e a picada do mosquito. E aí E aí E aí